Vai ser transmitido pela TV Assembleia ou não? Agora. Hã? Agora, senhor. Ah. Solicita aos deputados e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Eu vou aguardar a TV Assembleia voltar. Menta aí, gente. Não tinha uma aula. Não. Não, não. Quero ver a TV ali. Gente, uma sobração. Vamos mandar eu votar um projeto desse. Vocês põem pacotadora de vento ali. Pelo amor de Deus. Calma minhas pernas. Vamos aguardar a TV Assembleia. Ah, bom. Solicita aos deputados e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considerada por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.000, 2018, em primeiro turno. Institui as carreiras do Grupo de Atividade e Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo e da Outras Providências. Autor, governador Fernando Damara Pimentel. Na ausência do presidente João Magalhães, mas com a aquiescência do presidente, assumo a relatoria do projeto que passo a fazer a sua leitura. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 5.000, 2018, Comissão de Administração Pública, de autoridade do governador do Estado, o projeto de lei empígrafo institui as carreiras do Grupo de Atividade e Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Executivo e da Outras Providências. Publicado no Diário Legislativo, no dia 9 de março de 2018, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. No seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Agora compete a essa comissão nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha A e C do Regimento Interno, emitir e parecer quanto ao mérito da proposta. Analisando o mérito do projeto, constatamos que a sua principal intenção é reestruturar as carreiras, com a finalidade de contemplar a especificidade das atividades realizadas pela Fundação João Pinheiro, com consequente reconhecimento da singularidade do seu campo de atuação. Sendo assim, entendemos que as medidas propostas pela proposição são oportunas e convenientes para o alcance do interesse público, especialmente a melhoria do serviço público prestado pelo Estado ao cidadão, estando em conformidade com os princípios constitucionais estabelecidos no artigo 37 da Constituição da República. A presidência informa que nós temos algumas carreiras da Fundação João Pinheiro, que nós já oficiamos, inclusive, o secretário de Planejamento e Gestão, para que possa incluir nesse projeto que estão sendo esquecidas nesse projeto. Na verdade, não são carreiras, são pouquíssimos servidores, não é uma carreira específica, mas são pouquíssimos servidores que foram esquecidos. Nós já oficiamos o secretário de Planejamento e Gestão, mas, de qualquer forma, apresentamos as emendas em plenário. Considerando que não tinha conhecimento que poderíamos ser o relator da matéria nesse momento, nós não vamos apresentar as emendas nesta fase para que o projeto possa prosseguir e chegar em plenário e a gente ter condições de não negociação com o presidente da comissão e o próprio governo para que a gente possa incluir as emendas e dar condições desses servidores também serem contemplados. Conclusão. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.000-2018, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Incerça a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados e a deputada que aprovam, permaneça como segundo. Aprovado o parecer. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. O presidente, se reconciliando requerimento de minha autoria, passa a presidente dos trabalhos, ao luto do deputado João Leite, para que eu possa apresentar requerimento de minha autoria. Tenha a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada à Governadoria do Estado em Belo Horizonte e à Secretaria de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam realizados imediatos repassos financeiros devido à Santa Casa de Bom Despacho, Lactário e Posto de Poericultura, Menino Jesus, entidades sem fins lucrativos, que há cinco anos trabalham arduamente na promoção da saúde local. Requer ainda que sejam adotadas medidas necessárias para a instalação de equipamentos que permitam a utilização da energia sustentável. A Santa Casa de Bom Despacho, além de não suportar reflexos da falta de reajuste à tabela nacional de valores de procedimentos e exames do sistema único de saúde, lida com as dificuldades financeiras decorrentes dos atrasos de repasso pelo atual Governo do Estado, que ultrapassam dois milhões de reais. Este é o primeiro requerimento, senhor presidente. Segundo requerimento, deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais seja encaminhada à Governadoria do Estado em Belo Horizonte e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir de providência para que sejam analisadas as situações funcionárias dos servidores aposentados, então, do DR, especialmente quanto à concessão de reajuste, uma vez que a categoria não recebe, recebe há quase 10 anos. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Se a deputada Marília Campos e os deputados estiverem de acordo, eles permaneçam como se encontram, por favor. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, vice-presidente dessa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da parlamentar. Convoca os membros para a próxima reunião com a finalidade de terminar a lavatura da ata e encerra os trabalhos da Comissão de Administração Pública.